Bom dia a todos, a presidenta Dilma Rousseff participa às 10 horas da manhã na província de Artemisa, em Cuba, da inauguração do Porto Mariel, ao lado do presidente cubano Raul Castro. O porto foi financiado com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. O avião presidencial desembarcou em Havana, capital cubana, neste domingo às 2h50 da tarde, 3 horas a menos que no horário de Brasília. E nesta segunda-feira, o Ministério da Educação divulga o resultado da segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os alunos selecionados devem fazer a matrícula na Instituição de Ensino Superior nos dias 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro. A lista completa está no site do SISU. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.